O DHMS é um projeto na área da saúde que é dinamizado a partir de Coimbra, Aveiro e Covilhá. Estas são áreas que sempre foram fortes na região, nomeadamente em Coimbra. E desde 2006 a Universidade fez uma aposta absolutamente decisiva nesta área para tornar capital para o desenvolvimento da região. Ela já era nos cuidados de saúde e tem sido cada vez mais com as empresas que têm vindo a surgir. A nossa inserção no projeto DHMS, em contacto com o IPN, a Universidade de Coimbra, permitiu-nos também entrar nessa nova onda de criação de produtos comercializáveis a partir daquilo que foi a nossa investigação aplicada e básica. Para essa entrada foi determinante o networking que nos providencia uma instituição como o IPN e um projeto como a DHMS. Coimbra sempre teve investigação na área da saúde e em áreas que podem ser similares de excelência. Sempre teve cuidados na área da saúde de excelência. E neste momento vamos, com este projeto, tentar dinamizar o terceiro setor, que surjam produtos e serviços de saúde que possam competir nos mercados globais. O projeto DHMS permitiu-nos estruturar e planificar as nossas iniciativas, não só nacionais como internacionais, sobre um caminho que nos transmite uma segurança e um apoio que é absolutamente indiscutível. Portanto, o facto de estarmos aqui presentes no IPN e chegamos cá há coisa de 5, 6 anos atrás, deu-nos um espaço de manobra, não só nos espaços que queríamos desenvolver nacionalmente como internacionalmente, com maior rapidez e com maior segurança, até mesmo com as parcerias que vamos desenvolvendo até com outras empresas dentro da mesma estrutura. O projeto DHMS foi fundamental, permitiu que, através deste consórcio com vários agentes, nos permitisse desenvolver estas tecnologias para depois lançar novos produtos no mercado e conseguimos isso com sucesso. Portanto, este projeto é a continuação do esforço que tem vindo desde 2006 e acompanha estes atuais nestas diferentes fases. Detetar a melhor tecnologia, ajudar a criar empresas e ajudar as empresas que já existem nos seus esforços de internacionalização. E é nisso que temos vindo a apresentar resultados. O DHMS é um projeto muito importante, envolve a comunidade do IPN, todo este ecossistema, permitiu-nos falar com muitas pessoas, trocar experiências, encontrar alguns stakeholders. Portanto, todo esse processo de afinação de um negócio, encontrar o caminho certo, é um processo de constante interação e que o DHMS proporciona essa interação. A celebradora de empresas do Instituto Pedro Nunes irá potenciar os resultados do DHMS. É essa a nossa forte convicção. Quando nós apostamos nesta nova infraestrutura, neste novo equipamento, não estamos meramente a falar de espaço físico para alojar empresas, estamos a falar também de um conjunto de serviços especializados, muito vocacionados para auxiliar essas empresas que têm maior ambição, maior capacidade de internacionalização. Esta DHMS foi fundamental no estabelecimento da rede entre as empresas e no ir para fora. Portanto, isto hoje é fundamental também para estas empresas continuarem juntas, muitas vezes, a poder ir para fora e ver o que se faz e exporem-se no mercado internacional. E eu acho que o DHMS foi exatamente isto que veio proporcionar. Bem, o projeto do DHMS tem um importante papel neste processo todo. De um lado, ele ajuda empresas pequenas, médias, a entenderem de que forma, quais são os caminhos que você vai percorrer até o lançamento do produto, seja no mercado português ou seja no mercado europeu, na comunidade europeia. Enfim, então ter este apoio, ter esse elemento na mão de qualquer empreendedor, de qualquer pequena empresa é fundamental. Você consegue enxergar o horizonte de trabalho e os seus esforços em cada uma dessas fases, em cada uma dessas etapas, desde a pesquisa até o lançamento do produto do mercado europeu, no mercado norte-americano e, enfim, no mercado europeu. Obrigado por assistir!